Música Essa aqui é toda desmantelada, olha só Mas vamos fechar, vamos fechar o negócio Vamos ver se ele tem uns 5 quilos Você tem 5 quilos de moeda de bronze alumínio, daquelas amarelinhas Que é de que? De madeira? É de madeira Cara, que trabalho, que trabalho excelente João, eu fiz uma matéria com você, Aldo Santos Lá no, você fez até um chaveirinho pra mim Esse aí é machado de época, é? Viking Viking Olha os em palha detalhado O seu me vendeu daquela vez Foi meu amigo, era de 4 mil Olha, mas o homem pegou foi o máximo Olha aqui meus amigos, eu comprei as cédulas ali do seu Barbosa Bote aí a cédula de um real, vou comprar os dois Bote aí Aqui é tudo garapinha O homem chegou O que é isso aqui, é a sua quentinha? É a minha quentinha, a quentinha dos meus amigos autoqueiros Ah, tá primeiro mudo Vamos já, chá Tudo pela sua mão Olha, tem uma pessoa que quer o autógrafo do seu Barbosa Que é o autógrafo seu Mas ela quer o autógrafo deles dois Mas é num cheque, autografado Já espalharam que eu ganhei na Mega Sena, rapaz Estou me ajudando, o Carlos Neném já, já vamos bater jogo aqui De quem é? Da Eslovenha? Mande ver, tire ela também Beleza, beleza, meus nobres campeões Alô vocês Hoje tem feira muito animada Cadê o povo? Moço, costuma ter tanta gente aqui Alô meus amigos Beleza, vocês de casa aí Muito obrigado pelo carinho da amizade de todos vocês Pelo carinho da companhia Estamos aqui Vamos fazer umas comprinhas Estou precisando de algumas coisas Mas simbora Vamos que vamos Mostrar aqui algumas coisas pra vocês E acompanhar as nossas coisas Olá professor, tudo bem? Beleza, o professor trouxe um montão de coisa aqui Muito interessante mostrar pra gente Barbosão Como é que tá? Muito joia, tranquilo Meu amigo Você trouxe aquela toda batida Toda desmantelada Olha rapaz Eu tenho um chico de 70 anos aí pra me comprar Eita rapaz Rara, eu acho que essa deve ser rara É, parece que é rara mesmo Essa aqui é toda desmantelada Olha só Não é? Aqui é cunho marcado Rapaz, a batida Ela sofreu batida Tão tripla Dupla Que ficou toda desmantelada Ela tem três datas É cunho marcado Uma peça muito interessante Pra colecionador Porque é uma anomalia Que não se costuma ver facilmente Não é professor? Talvez seja até rara, né? É Eu nunca vi desse jeito aqui não Viu professor? Porque tem gente que pode Como o amigo ali disse Não, isso aí é vandalismo Vandalismo, meus nobres Vandalismo Se você vê batida Apenas em baixo relevo Alguma coisa Teve atrito Alguma batida Então a gente tá vendo aqui em alto relevo Você vê o cunho O cunho funcionou aí Isso Verdade Agora como é vandalismo em alto relevo Aí fica difícil Eu não sei disso Aqui tem vários traços em alto relevo Tem batida tripla aqui De todo jeito Eu sei que é uma peça muito interessante É do professor aqui Tem mais alguma coisa aí, professor? Mostrar pra gente Dois cruzeiros 21 Muito boa também Isso foi uma peça de 380 mil 380 mil? É Qual o ano dela aqui? Mil 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 1951 Mil 1951 Dois cruzeiros Segundo o catálogo Bacana, bacana Você trouxe isso aqui pra fazer rolo, foi? Foi Fazer negócio Rapaz Isso aqui é muito interessante Essa de um real aqui Seu Barbosa disse que não dá nenhum real Mas eu dou valor a isso aqui Não dá nenhum real É querer humilhar, né? No rosto da EFISC O rosto ficou parecendo Bigode de gato Pouquíssimas Você trouxe alguma coisa pra fazer negócio? Não Não É pouquíssimo Muito interessante, viu, meus amigos? Pouco, é a pessoa Pouco mesmo Muito bom, professor Você tá vendendo por quanto, professor? 100 pratas Tá caro não Tá caro não? Bote aqui Bote aqui Não, eu não quero não Vai lá Ah, seu Barbosa Pelo amor de Deus Se não vindo Se eu disser que era 5 Agora subiu pra 10 Não, eu disser que era 5 Eu ganhei 6 por 20 Eu tenho uma 6 dessa colímpada Aí Eu tô fazendo essa Eu tô fazendo essa Eu tô fazendo essa Eu tô fazendo essa Você tem a cédula de 10 reais Polímero Separada Só no folder É Isso? Não É 10, cara não Rapaz, rapaz, essa é a bota boa dessa aí Rapaz, 10 conto O senhor acabou de dizer que era 20 Rapaz Eu não vou ter fomido Mas se eu quiser 120 reais Eu já ganhei bobo É de o nosso Carlitos Stavis também Conhecido como Carlos Lenné Pois é, eu tô esperando ele Ele fica Quase todo dia ele tá aqui, né? A gente pode dar uma chamada Diz aí Diga aí Mande aí Um recado pra ele Ao vivo aqui As pessoas vendo A gente chamando Convocando o senhor Carlos Lenné Pra trazer raridade Ei Não diga pra ele vir em liso não Diga pra ele vir com as coisas aqui pra gente Olha aí Tem bastante moedas de alumínio Oi Aldo Santos Aldo Santos Da Mesopotâmia Olha aí Moedas de alumínio Chegou mais aqui Várias de alumínio Muito bacana Eu tô querendo que o senhor Barbosa Passe pra mim Pelo menos uns 5 kg de moedas de bronze e alumínio Porque eu tô querendo preencher O meu baú de pirata Que é pra mim Botar lá na feira de numismática Eu tô ajeitando ele Vou botar tiras de couro Vou botar Vou fazer Aqueles baús top mesmo Muito bom Vamos ver se ele tem uns 5 kg Você tem 5 kg de moedas de bronze e alumínio Daquelas amarelinhas Estas aqui amarelas Não vende no quilo não É 3 reais No quilo eu compro Você compra no quilo é Mas pra vender não vende Ninguém acha Eu quero comprar É verdade Isso Um bronze e alumínio Conte 300 Não Só se der tudo é Meu amigo Esse lote aí Tá de primeira Eu não coleciono não Só pra A gente tem o mesmo jeito Você me comprando Eu não quero Eu tô sendo sincero Diga o melhor preço Pro rapaz Comprar tudo Eu falei Que era 10 centavos A unidade Moço Aí vai dar quanto Vai fazer o que Vai dar O senhor me vendeu Daquela vez Foi Meu amigo Mais de 4 mil Ô moleza Aí sim Aí sim 50 centavos a unidade Seu Barbosa Eu recebi umas cédulas Do meu amigo Mácio Recebi até aquela Do vaqueiro Do vaqueiro não Do gaúcho Eu tô precisando De uma cédula Da baiana Se você tiver 750 reais Foi de fundo Foi de estampa Não Eu tô falando sério Vamos ver essa série Brincadeira baixa Vamos Eu não quero fazer meme Agora não É uma da baiana Que eu quero 700 700 50 Ah 50 reais Aí melhorou 750 reais De 500 para cima De 500 se for Vamos dizer Ela ficou Flor de estampa Ela tá aí Tá Tá não Rapaz E é raridade assim 700 e quanto 750 750 Não tá aqui não Tá não Mas se você quiser Eu posso fazer Certo Eu queria ver ela aí Dependendo aí Eu poderia ficar Você pode até falar Agora Quando é que Eu vou te mandar Uma foto dela Sim Mande a foto dela Depois pra mim Eu tinha uma De quatro mil reais Quanto? Quatro mil Por que que ela Era esse valor Quatro mil? Porque ela é Prova Modelo Modelo Original Prova é de moeda Você viu ela Não Vi a foto É cara O ódio tá aqui Professor Eu vou tentar É não São datas Nenhuma Não tem nenhuma 99 não Professor Você trouxe aquela De dólar pra mim Vai ser difícil Seu Barbosa Já tá com ela aí Já tá com ela? Sim Chegou na minha frente Barbosa Eu tô pegando Mais de 50 moedas Mais de 50 moedas Vou querer aqui Algumas cédulas estrangeiras Vou escolher aqui Viu? Aqui é tudo garapinha É O homem chegou O que é isso aqui? É a sua quentinha? É a minha quentinha A quentinha do meus amigos motoqueiros Você faz doação Pra ajudar as pessoas Nesse tempo É? Todo dia Ah Então é uma boa ação O seu coração É muito feliz E sua alma também É isso? É exato É o seguinte Se eu quero que Deus Abra as minhas portas Eu tenho que abrir As portas dos outros também É isso aí Tá certo Quentinha São pro marco E pro frasão E as que sobra Eu dou Pra quem quiser Quem tá precisando Tá necessitando Se alimentar Exato Rapaz E tá chique Viu? Tá chique E trouxe coisa pra gente Olha aí De primeiro mundo Primeiro mundo Vamos escrafunchar tudo aí Tem mais E é tudo marcadinho E é tudo marcadinho Hein professor Olha só Moço Passou tudo pela sua mão Olha rapaz Tanta coisa Raridade Já já nós vamos mostrar Vamos dar suspense Ei tem um monte de alô Abraços aqui Que o pessoal Tudo querendo Olha tem uma pessoa Que quer o autógrafo Do seu Barbosa Que quer o autógrafo Seu Eu me lembro o nome Da pessoa É Marli Fonseca Marli Fonseca Diz que quer o autógrafo De vocês dois Marli Fonseca Um abraço pra você Que Deus proteja você E sua família O meu amigo Barbosa Tá aqui do lado Do professor Mendes Mas ela quer o autógrafo Deles dois Mas é num cheque Autografado Já espalharam Que eu ganhei na Mega Sena Rapaz Três pontos Três nois Três nois Eu vou emendar E vou recorrer ao Supremo Pra ver se eu consigo Resgatar meu povo Mas será se consigo Consegue Escolhendo aqui Meus nobres Algumas cédulas estrangeiras Tá aqui olha Olha aí o monte Fazendo um montinho Tô tirando mais aí O professor me ajudando O Carlos Neném Já já Vamos bater jogo aqui Tá aqui garimpando Algumas peças dele E eu continuo escolhendo aqui Essa da Eslovênia De quem é? Da Eslovênia? Mande ver Tire ela também É encomenda é? É Olha só É de que? De madeira é? É de madeira Cara que trabalho Que trabalho excelente Toda entalhada em madeira Que é o Padre Enchieta Olha só meus amigos É um índio aqui não é? É um índio Ele é seu pai? É Foi ele quem fez? Ah rapaz É o artesão É João Dias João Dias Eu fiz uma matéria Com você Aldo Santos Lá no Você tinha Fez até um chaveirinho Para mim Ah isso mesmo Só tem eu Que faz chaveirinho Meu amigo Prazer Satisfação Bacana Meu amigo aqui é o João Dias Eu já fiz uma matéria com ele Quem quiser ver a matéria dele aí Vai estar aqui na descrição deste vídeo E o link que eu fiz com ele aí O João Dias é um artesão muito top daqui de Terezinha do Piauí Da Mesopotâmia do Nordeste Confirem aí meus queridos O trabalho deste artesão Bacana meus amigos E esse aí é machado de época é? É Viking Machado Viking Viking Meus amigos Que loucura Olha só Bem bonito Olha os entalhos detalhados Cara Top demais Esse aqui é pra venda é? Esse aí é pra Machado da fé É pra encomenda também Encomenda também Tá aí Muito bacana Tatu Todo entalhado de madeira também Deixa o telefone pra contar Pra alguém se interessar Deixa aí Professor É 89 O Pode ir com ele Isso O telefone é 8104 9064 Muito bem 98104 9064 João Dias Dona Inocenso Piauí Dona Inocenso Piauí Fechou campeão Você falou que essa peça aqui vai pra Itália? Essa peça foi encomendada pelo diretor E segundo ele ela vai com destino à Itália Pra Itália? Isso Moço Vai tomar destino estrangeiro Que peça nobre Cara realmente a gente tem artistas aqui no Piauí Aqui meu amigo Aqui é apreciável a arte O artesanato daqui de Teresina Muito bom Tá de parabéns meu amigo João Dias Olha rapaz O homem pegou foi o maço Aqui olha O maço O maço Quanto é a unidade o homem dessa aqui? 15 reais 15 reais Quer dizer você é meu pai É É negócio de pai com a filha Mas essa é uma boa Certo Aqui tem quantas cédulas pra deixar meu povo informado? 23 23 cédulas E aí fechamos na faixa Fechou pra mim por 3,50 Moleza É isso Muito bem Muito bem Agora nós vamos chegar aqui pro Carlos Neném Olha rapaz Que coisa bacana Ele tem muita cédula bonita também Agora há pouco vocês viram que a gente folheou um álbum ali Retirei algumas cédulas Retirei E tô negociando Falta pagar ainda Vou já bater Fechar a conta Não faz livro Você pegou do Não Aqui é individual Aqui é individual Não tem nada a ver com Aqui é do meu estoque Pessoal Ah rapaz Onde é que tem dessas folhas? Você tem barbosa dessas folhas aqui? Bota essas Essas informações aqui Muito bom Bacana Você tinha né? 100 dólares É 100 dólares De onde é aqui? Qual o país é? A Tobago O trininho tá De Tobago Rapaz Que cédula bonito Olha Rapaz 5 a 10 reais 5 a 10 Com exceção do dólar 5 a 10 reais é? É Com exceção do dólar É preço garapinha não é? É Aqui é barato Aí é 3 reais cada um É de pai pra filho Muito bom Ô rapaz Abóbora Zinha aqui Faltando pedacinho Infelizmente Uma pessoa Fez essa malvadeza Pois é Eu falei um jeito Eu não consegui Uma ou outra Enquanto eu não tenho A Eu tô corrigindo Não Essa aí Deixa eu ver Qual é? É de prato Pego Tem Tem as informações aí Pra botar né Do lado Do lado Isso Quanto é uma folha dessa? 10 reais Ela é estreitinha não é? É Não cabe uma cédula Daquela mais grossa Do Floriano Peixoto Por exemplo Cabe a maioria dessas A maioria cabe Mas tem umas que não cabe Não cabe não Muito estreita E aqui se finda Tem uma grande do Camboja É do Camboja Por exemplo Do Camboja Não pega aí Uma grande do Camboja Vai pegar Olha aí Eu esqueço teu nome Eu esqueço teu nome Pra me falar Moço Que bacana Viu Mas essa aqui Cabe todas Ah Essa aí cabe É de que é De acetato É? É de acetato Bacana Mas essa é 5 reais Chega e ele desanima logo E diz que é 5 É porque Eu comprei agora Lá É assim Seu Carlos Essa aqui é de prato É Não Prato Essa aqui Só essa aqui Que é de prato É Diga os valores Aqui Diga Essa daqui de prato Eu estou pedindo 20 reais nela De qual país é ela? É É da Bolívia Da Bolívia? Bolívia É Ah Bacana De prata E aqui é Réis Do império 1820 Quais os valores dela? 80 reais Ah Os valores É pra presta Isso Pelo estado de conservação dela Eu estou pedindo 40 reais nela 40 reais nessa? 40 reais Essa aqui é x O que? Essa daqui é xx Só que infelizmente Ela está perfeita Mas Tem um furo Tem um furo Ah Porque ela tem esse furo aí Eu vendo ela por 20 Boleza hein? É Essa aqui é de prata? É não É Quarta dólar Mas tem umas datas de quarta dólar que é de prata? Tem Mas essa aqui não é Não é É de níquel e cobre E aqui é de níquel e cobre E aqui é de 1869 1868 Entendeu? E aqui é 5 centavos de dólar comemorativo Bacana bacana Esse é comemorativo Quem gostou E se interessou Diga o seu número de contrato É 9911 4255 Código? É 086 Piauí 86 Teresina Piauí Eu queria dar um alô Para um amigo meu Que mora em Picos Carlos Eduardo Todo dia ele está fazendo consultoria Meu amigo Então é um garoto bacana Picos Piauí Picos Piauí Eu pedi para ele fazer as anotações De direcionamento de botija Que eu vou fazer uma visita para ele agora E eu vou fazer uma pesquisa E ele é meu convidado Que vai apresentar o local de pesquisa Ah, aí sim Aí nós vamos lá Vê o Carlos Eduardo Me aguarde aí que eu estou chegando Agora até o final do mês Beleza, irmão Valeu, Carlão Carlos Eduardo Carlos Eduardo Valeu, Carlos Eu quero de 200 reais Vamos fazer negócio Eu lhe dou 220 reais Aí você me dá 200 Tá bom o negócio? Não é bom o negócio? Não, eu vou olhar Hein? Eu vou conseguir Não, eu vim ter gente aí Eu quero O mesmo cara que está arregatando aqui Chegou já aqui no Piauí? Chegou? Chegou não Não Aqui é Joaquim Levy É, né? Olá parceiro, tudo bem? Eu sou Pedro Grande Eu só tenho trazido a moeda Eu me esqueci Eu tenho trazido a moeda Eu vou paliar Eu vejo na internet O que está procurando a moeda É de 25 centavos e eu tomo ela 25 centavos? É falo, é? É de 95 Ela só tem a frente e atrás Não tem a... Tá aqui meus amigos Eu comprei as cédulas ali do seu Barbosa Ele está me oferecendo este álbum aqui Para cédula Muito bonito Top mesmo O Carlos Neném já foi Já foi Foi É... Entregar as quentinhas lá Para os amigos que estão precisando E eu comprei do Carlos Estas cédulas aqui, olha Esta aqui O seu Barbosa me deu Esta aqui Me brindou Comprei do Carlos Neném Esta aqui Comprei do Vila Lopes E comprei esta nobre aqui Bonita, viu? Beleza Esta aqui é do Real, é? É Sim, fala nisso É quanto é este aqui? É aqui, é Aí o rapaz lá disse que a gente Quando não tem Recorta esta aqui Rapaz Tá certo Tá certo Você tem a cédula de um real aí, tem? Tem Quanto é? Vinte reais Vinte reais Bote aí a cédula de um real Vou comprar os dois Bote aí Vai dar é certo Está aí Está aqui embaixo O professor botou para mim Viu? Se tu quiser destacar É ela É a C Certo Tu pega que passa um marcador aqui embaixo Para destacar Ah, entendi Entendeu? O marcadorzinho É Muito bom Aí mesmo É essa bem de baixo Viu? Antônio Palocci Filho e Henrique Meirelles Dias Fechou Fechou Então meus amigos Está aqui este folder Cédula de um real Estas cédulas E mais uma porrada de cédula Que está aqui Meu irmão Passe a régua aí Para aí Deixa eu lembrar do pessoal Porque está para finalizar aqui A memória do celular Mande um abraço para o Diogo De Belo Horizonte Isso Um abraço Diogo Felicidade Estamos juntos O meu amigo Dom Ele tem um canal no Youtube Tudo de Dom Ele gosta demais de você E do Carlos Neném Rapaz, ele saiu às pressas Não deu para falar para ele Mas mande um abraço Para o meu amigo Dom Ele tem um canal Tudo de Dom Ele conta as histórias Coisas que passou Do Brasil Presidenciais Tudo O cara é entendedor O cara é top Ele se garante Manda um abraço para ele Um abraço Dom, né? Dom Um abraço, meu amigo Estamos aqui nas ordens Tem o meu amigo Pablo Nunes Coleções O Pablo Ele tem um canal no Youtube também É de coleção Sim, Pablo Um abraço Tudo de bom É o Pablo Nunes Pablo Nunes Valeu Pablo Meu irmão Passe a régua aí Some tudo aí Paga isso aí tudo Passe a régua